Eu acho que é o mais fácil mesmo Você sempre tiver alguém por perto Você entra dentro do cara e você nunca morre Também se o cara morrer Você fica de oferenda Eu acho que é o mais fácil Estão atacando a nossa selva Acabem por ele O inimigo foi abatido De volta O inimigo foi abatido Olha o pai jogando de mank Esqueça tudo Esqueça tudo Valeu Taiwan É difícil mano A galera zoa e brinca É fácil chegar no GM Mas não é fácil não Você pega muita galera braba De gameplay duvidosa O inimigo foi abatido De volta De volta pra onde veio Os dragões Overlord e Tirano surgiram A proteção das torres caiu Balistas liberadas O inimigo foi abatido Lá vamos nós Lá vamos nós Nosso mank gostosinho Tá bom mank Mank é um herói que eu gosto muito Mank é um herói que eu gosto muito Se eu fosse manjango Eu seria man mank Eu seria mank Se é que vocês me entendem Mank Não né Ficou feia essa piada Ficou feia Caraca meu time Tá muito bom Pelo amor de Deus Não dá né filho Isso aqui é o mank né Se ele chegar perto de vocês Tacado grandão Esqueça tudo Vai ladagem Ainda sabe um pouquinho Tá Vai ladagem Não é tão burro não Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Invencível Olha o dano É dano que se recebe Eita Olha o puxão Caraca olha a Charlotte derretendo o dragão A derretedora de dragões Não é a domadora não É derretedora As falas do mank são as melhores Olha a secreta Caraca Caraca Ah parece até um minion Parece até um minion falando É muito bonitinha as falas dele O time deles nem joga mais né O time deles nem joga mais né Não vou atrás não Caraca eu me joguei no meio Todo mundo Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Nem precisou de dublador Não O mank é isso né Mano alguém tá entendendo alguma coisa Do que o Caio Cordovil tá falando aí no chat Acho que é tipo o mank né Que ele tá falando igual o mank né Não tô entendendo nada Caio Ai jogou uma de Lady Sun né Ah gostou né Depois que joga uma verde Lady Sun esquece Você se apaixona pela Lady Sun Ela é muito boa Ela é muito gostosinha O inimigo foi abatido Da hora Sua equipe destruiu uma torre Sensacional O que é isso Arthur Que Arthur doido Uau só dou assistência Mente suporte Aê Acabou Esse é o meu mank Eu sei que não é o dos melhores Mas em minha defesa Eu não sou o jungle Pô não curto muito o pay não O LKD Eu não curto muito o pay não Aí ó Platina 2 Quase diamante Chegando no platina 1 hein Oi flower E aí Cristina E aí Cristina Jogando muito na jungle galera Amassando na jungle Um like pros meus amigos aqui Claro com certeza né Muito bom jogar de mank Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto